Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício, estamos na área com muitas novidades para vocês, vamos falar sobre a procura do Flamengo pelo novo treinador, o nome é o técnico Tite, o Flamengo tenta convencer Tite a assumir o Flamengo a partir de já, enquanto tenta acertar com Tite, o São Paulo comandou o treino hoje no Ninho do Urubu, a gente vai falar sobre isso, como é que foi o clima lá no Ninho do Urubu, todos os bastidores dessa situação, tem o Fluminense querendo Everton Ribeiro, o tricolor carioca já avisou o staff do atleta sobre o interesse e a situação do Bruno Henrique, muita gente falando muita coisa, será que ele já acertou com o Palmeiras? Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal, mas antes da gente começar, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente, estamos em busca dos 100 mil inscritos e eu conto demais com a ajuda de cada um de vocês, hein? E você que ainda não se se inscreveu aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar nesse botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal, que a gente conta com a ajuda de vocês. Vamos começar já mandando ver, falando sobre a situação do Bruno Henrique, porque nos últimos dias muitas coisas saíram, né? Muitas coisas saíram, ah, que o Bruno Henrique já está acertado com o Palmeiras, que isso e aquilo, gente, a informação que eu tenho é que isso não procede. Vou trazer para vocês aqui a informação que eu tenho, tá? Para contextualizar, no início do ano, o Flamengo deixou claro ao staff do Bruno Henrique que tinha o desejo de uma renovação, né? Os meses foram se passando, quando o Bruno Henrique voltou a jogar, o staff dele pediu ao Flamengo para que as conversas pela renovação se iniciassem antes do dia 1º de julho, período em que ele ficaria, teoricamente, livre no mercado, né? Poderia assinar pré-contrato com qualquer equipe. Esse pedido do staff do Bruno Henrique foi justamente para evitar esse desgaste de clubes ligando, procurando o Bruno Henrique, toda a situação que está acontecendo neste momento. O Flamengo optou por esperar e não chamou o Bruno Henrique para renovar antes do dia 1º de julho. Deixou a bola rolar, o Bruno Henrique entrou no ritmo de jogo, começou a jogar muito bem e se tornou o melhor jogador do Flamengo agora nessa era Jorge Sampaoli. E aí o Flamengo iniciou, abriu as conversas por uma renovação antes da final da Copa do Brasil. O Flamengo colocou na mesa do Bruno uma proposta de renovação por mais um ano, né? Ou seja, mais um ano de contrato. Isso aí foi rejeitado pelo staff do Bruno Henrique, tá? O entendimento do staff do Bruno Henrique é que o Bruno Henrique merece 3 anos. Uma renovação de 3 anos é o desejo do Bruno Henrique. Mas, né? Eu ouvi de pessoas próximas ao Bruno Henrique que chegando num consenso ali, de repente, 2 anos, né? Um meio termo para cada um pode ser que agrade ao Bruno Henrique. Mas a informação que eu tenho é que sequer foram discutidos valores. As conversas pararam no tempo de contrato. Aí veio a final da Copa do Brasil. Ambos os lados decidiram não falar sobre o assunto, né? Durante a semana ali da Copa do Brasil. E a conversa pela... A conversa, né? A continuidade da conversa, na verdade, perdão, ficou para depois da final da Copa do Brasil. Só que, neste momento, o Flamengo está focado em encontrar um novo treinador. Esse é o foco do Flamengo. Encontrar um novo treinador. Neste momento, está tentando a contratação do técnico Tite. É o nome do momento. É o nome que a diretoria está tentando. A gente vai falar sobre isso mais para frente aqui no vídeo. Então, fique aí com a gente, né? E o assunto Bruno Henrique está de lado. Mas, hoje, eu conversei com uma pessoa do staff do Bruno Henrique que me disse o seguinte. Raíza, o Brasil inteiro está ligando. Porque o Bruno Henrique, hoje, é um jogador livre. Ele pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. E, a partir de janeiro, ele está livre. Ele pode chegar de graça, né? Entre aspas, né? Pagando luvas e etc. Em qualquer clube. Então, é natural que os clubes no futebol brasileiro liguem como estão ligando. Mas, a prioridade do Bruno Henrique é renovar o contrato com o Flamengo. O Bruno Henrique é ídolo no Flamengo. Gosta do clube. E vai esgotar todas as possibilidades antes de conversar com outras equipes. Agora, outras equipes estão ligando, né? Até para saber as condições, né? Para entender quais são as condições do Bruno Henrique. E a gente, obviamente, vai atender, vai conversar com todo mundo. Porque isso faz parte do mercado. Mas, o intuito, né? O desejo é pela renovação de contrato com o Flamengo. Agora, claro, o Flamengo vai precisar fazer um esforço maior. Vai ter que ofertar um tempo maior de contrato. E vai ter que se aprofundar no tema financeiro. Porque o Bruno Henrique deseja, sim, uma valorização salarial. O entendimento do staff do Bruno Henrique é que ele merece uma valorização salarial. Agora, com outros clubes procurando, outros clubes oferecendo bons salários ao Bruno Henrique, além de luvas e uma série de coisas, o esforço do Flamengo para manter o Bruno Henrique, ele vai ser maior. Terá que ser maior. Beleza? Vamos para o assunto do Everton Ribeiro, porque o Fluminense demonstrou interesse no Everton Ribeiro. A gente trouxe essa informação também para quem acompanha a gente em outras redes sociais. O Everton Ribeiro vive uma situação de terminar o contrato também em dezembro. Também é um jogador que está livre. Mas ainda não houve, pelo menos, segundo eu conversei com algumas pessoas, ainda não houve uma conversa, negociações abertas pela renovação de contrato do Everton Ribeiro. Sabendo dessa situação, o Fluminense procurou o staff do Everton Ribeiro e deixou o staff ciente do interesse do Fluminense. O Everton Ribeiro é um sonho antigo do Mário Bittencourt e é um desejo também do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é louco pelo Everton Ribeiro, acha o Everton Ribeiro um craque e tem planos para o Everton Ribeiro, caso o Everton Ribeiro top, jogar no Fluminense. A ideia do Fluminense é oferecer um contrato de mais dois anos ao Everton Ribeiro. A informação que eu tenho é que o Flamengo só quer oferecer um contrato de mais um ano ao Everton Ribeiro. É o entendimento do Flamengo que, neste momento, um ano está muito bom. Mas as conversas, como eu falei para vocês, elas ainda não avançaram. O Everton Ribeiro dá prioridade para o Flamengo, vai esperar a proposta do Flamengo antes de tomar uma decisão. Jorge Sampaoli. Sampaoli deu treino hoje no Ninho do Urubu, como se nada estivesse acontecendo, mas está acontecendo. O próprio Sampaoli sabe que a demissão dele é uma questão de tempo. O Flamengo está tentando deixar o acerto com um novo treinador encaminhado para poder demitir o técnico Jorge Sampaoli. Diante dessa situação, o Sampaoli comandou o treino no Ninho do Urubu, hoje às quatro horas da tarde. A informação que eu tenho é que o clima estava muito tranquilo, que não teve problema, foi um ambiente de respeito ali entre os jogadores, entre o Sampaoli. Não se falou sobre a possível saída do Sampaoli em nenhum momento. Não houve reunião com os jogadores, não houve reunião com a diretoria. Inclusive, o Marcos Braz e o Bruno Spindel estavam no Ninho do Urubu hoje. Cumprimentaram o Jorge Sampaoli normalmente. A informação que eu tenho, inclusive, é que a equipe do técnico Jorge Sampaoli, inclusive já trabalha preparando o time para o jogo contra o Bahia. É isso mesmo. Que loucura, né? Que loucura. Mas, como a gente traz aqui para vocês, a saída do Jorge Sampaoli é questão de tempo. O Flamengo tenta avançar nas negociações com o Tite. Inclusive, o Rodrigo Dunsch, vice-presidente geral e vice-presidente jurídico, chegou a fazer críticas ao Tite depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Em uma de suas redes sociais, ele apagou essas críticas. Os torcedores recuperaram essas críticas dele ao Tite. E ele simplesmente apagou essas críticas. É complicado. Mas a diretoria entende que o Tite é o melhor treinador do futebol brasileiro atualmente. E é um ótimo gestor também. Um ótimo gestor de pessoas. E o trabalho do Sampaoli, infelizmente, ele esbarrou muito na dificuldade que o Sampaoli tem de gerir pessoas. Muita gente no Ninho do Urubu fala que as ideias do Sampaoli não são ruins. Mas que ele é um treinador que simplesmente não tem diálogo com ninguém. E isso acabou minando o trabalho dele no Flamengo. Totalmente diferente do Tite, que é um cara que gosta muito de diálogo. O Tite, inclusive, estava em Porto Alegre. Está vindo para o Rio de Janeiro. Mas vale lembrar que ele mora no Rio de Janeiro. Mas estava passando esses dias lá em Porto Alegre. Está chegando aí no Rio de Janeiro. E a negociação deve ter um desfecho em breve. Deve avançar e ter um desfecho em breve. Quero saber a opinião de você, torcedor. O que vocês acham da possível chegada do Tite ao Flamengo? Agora tem um fantasma, tá? O fantasma do Jorge Jesus. Porque a situação do Jorge Jesus no Al-Rilau é complicadíssima. Ele está sob pressão. Na sexta-feira ele tem um jogo importantíssimo contra o Shabab. Do Kueja, do Carrasco. O Shabab é uma equipe boa. É uma equipe que tem bons jogadores. Vai ser um teste importantíssimo para o Jorge Jesus. Que vive muita pressão dentro do Al-Rilau. A informação que eu tenho de pessoas lá do Al-Rilau é que o clube já está buscando um substituto para o Jorge Jesus. Porque apesar de bancar o treinador, acha difícil que ele tenha vida longa dentro do clube. Então veremos o que vai acontecer. O Flamengo tem treino marcado para essa quarta-feira às nove da manhã no Nindrobu. E até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, o Sampaoli ainda não foi comunicado. Não foi chamado para conversar, para discutir a saída dele. Beleza, galera? Fiquem ligados aqui que qualquer novidade sobre o Tite. Qualquer novidade sobre o novo treinador do Flamengo. Sobre a oficialização da saída do Sampaoli. A gente vai trazer aqui para vocês. Beleza? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.